Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Eveline Boruchovic. Seja bem-vinda professora. Muito obrigada. A professora Boruchovic é professora aqui da nossa Faculdade de Educação da Unicamp. Ela tem uma pesquisa consolidada nessa área de aprendizagem e psicologia aplicada à educação. E o grande tema que ela vem tratando já há algum tempo e se notabilizou aqui na universidade também é a questão da aprendizagem autorregulada. Então eu gostaria de começar, professora Eveline, com essa questão de o que seria isso, aprendizagem autorregulada, porque é um tema muito específico. Os pesquisadores hoje agregaram evidências acerca dos fatores que promovem ou dificultam a aprendizagem. E a aprendizagem autorregulada é um conceito multidimensional, tem várias dimensões, né? Ela parte do pressuposto que o aluno tem uma participação muito ativa no seu processo de aprendizagem. E assim, basicamente, envolve a capacidade do aluno se autorresponsabilizar pelo seu próprio processo de aprender. Então envolve o aluno, envolve aspectos cognitivos, metacognitivos, aspectos afetivos, aspectos motivacionais e aspectos sociais também. E envolve a capacidade do aluno de planejar, de monitorar e de regular a sua própria aprendizagem. Eu diria assim, mais do que a escola poder ensinar para o aluno o fato, algum conhecimento, ela ensinar o aluno como aprender esse fato. Ajudar o aluno a tomar posse dos processos psicológicos subjacentes ao próprio ato de aprender. Então eu poderia dar um exemplo, né, para tornar mais claro. Nós estamos aqui conversando. Então o que seria eu estar me autorregulando? Seria eu ao mesmo tempo de eu estar falando a informação que você me perguntou, eu estar pensando, será que eu estou falando num ritmo bom? Eu estar paralelamente fazendo monitoramento do que eu estou fazendo. Então eu diria que assim, a gente poderia pensar numa metáfora. O conteúdo a ser aprendido seria uma janela maximizada. Mas o aluno tem que ter uma janela minimizada, pensando no computador, de como é que ele está indo, se ele está entendendo, se ele planejou bem o alcance de uma meta, se ele está bem motivacionalmente naquele dia. E como ele pode fazer para gerenciar tudo isso e controlar aquilo que pode prejudicar a aprendizagem. Agora, se estamos falando, seria uma espécie de autoreflexão? A autoreflexão seria a base da aprendizagem autorregulada. Se a gente pensar como a gente pode promover a aprendizagem autorregulada, a gente tem que pensar que a gente tem que promover via autoreflexão. Ajudar o aluno a paralelamente aprender o conteúdo, a pensar sobre como ele aprende. Eu acho que a tônica seria essa. Agora, como é que a professora chegou, digamos, na parte prática a esse tipo de questão? Porque muitas vezes nós somos intuitivamente levados a uma conclusão, talvez errónea, de que quando estamos lidando com o ensino, nós devemos nos voltar para o estudante, no caso a criança e tal. Mas aí a pergunta que eu faço é, como que nós podemos lidar, como que a professora chegou a esse tema? Na realidade, sim. Durante o meu doutorado, eu fiz várias disciplinas relacionadas aos fatores que se associam à aprendizagem de qualidade. Então, a aprendizagem autorregulada era um tema bastante importante na ocasião. E, ao mesmo tempo, eu me vi no exterior, como estudante, e comecei a perceber meus pontos fracos também, as minhas dificuldades. Eu comecei a me interessar por isso. E comecei a perceber, e comecei a aplicar, aquele conteúdo eu comecei a aplicar em mim. E comecei a ver que dava bastante efeito. E aí eu comecei a perceber que valeria a pena fortalecer esses aspectos psicológicos superiores relacionados à aprendizagem, que não era só o conteúdo. Que eu precisava, além de eu dominar o conteúdo, eu precisava ter falas internas favoráveis. Por exemplo, eu preciso ir para uma prova acreditando que eu sou capaz. Porque, assim, se eu for com essa crença, eu vou melhor. Agora, por outro lado, que é a crença de autoeficácia, que é uma variável importante da aprendizagem autoregulada. Por outro lado, só a crença de que eu sou capaz não é suficiente. Eu preciso saber também o conteúdo. Mas se eu sei o conteúdo e me sinto incapaz, eu certamente vou estar me subaproveitando. Então, eu preciso estar com as duas coisas. Esta metodologia que a professora mencionou muito bem, foi lá nos Estados Unidos, a professora estudou lá na Califórnia, em Los Angeles, justamente, me parece que é bastante representativa da visão, muitas vezes bem difundida nos Estados Unidos, dessa importância, tanto do domínio, digamos, de um conhecimento empírico qualquer, quanto das circunstâncias em que a pessoa vive, que é o que a professora está falando. E o mais interessante é que falou que justamente aplicou a si mesmo, e com isso pôde ver o proveito. E durante as minhas aulas lá, eu pensava assim, que contribuição isso pode ter para o fracasso escolar brasileiro? Então, as minhas pesquisas começaram por aí. E o que eu poderia fazer? Quando eu voltei, eu pensei, o que eu poderia fazer? Tentando melhorar os problemas educacionais brasileiros. E aí, quando a professora já faz um bom tempo que está aqui na Unicamp, desde a década de 90, início da década de 90, perguntaria que a professora tem atuado muito nessa área aqui na Unicamp, como, quais, que tipo de ações se pode fazer e a professora tem desenvolvido? Então, eu diria assim, quando eu comecei, eu comecei, a minha pesquisa começou com alunos, tentando mapear quais eram as estratégias de aprendizagem que eles tinham, as variáveis associadas à aprendizagem autorregulada, a motivação para aprender, a motivação se subdivide em várias crenças, né? Comecei a trabalhar com ansiedade, com variáveis afetivas, e comecei com o aluno. E, então, quer dizer, o meu primeiro momento foi mapear e conhecer, depois foi intervir. Então, as minhas alunas iam, faziam trabalho de intervenção em sala de aula para promover a aprendizagem autorregulada, e, assim, há um consenso que não adianta trabalhar só com os aspectos cognitivos, tem que trabalhar com essa metacognição, que é essa reflexão mais elevada, que está subjacente, que está por trás, e tem que se trabalhar também com os aspectos afetivos motivacionais. Então, nós delineamos intervenções para melhorar a escrita, intervenções para melhorar a leitura dos alunos do ensino fundamental, delineamos também projetos no ensino superior, e, então, alguns foram aplicados. Agora, o que acontecia? Os meus orientandos saíam da escola e não havia continuidade. A turma era beneficiada, as pesquisas revelavam efeitos positivos dessa intervenção na aprendizagem, mas a coisa não continuava. E aí eu comecei a perceber que eu deveria trabalhar com o futuro professor, porque é o futuro professor a figura-chave, o protagonista que pode fazer da sala de aula um ambiente natural para a aprendizagem autorregulada. Só ele pode trabalhar e multiplicar isso. Então, eu comecei a orientar as minhas pesquisas para o ensino superior, para cursos de formação de professores. Aí eu venho atuando tanto na graduação, quanto na extensão também em cursos de especialização, fazendo trabalhos mais autorreflexivos com esses alunos. Que são os futuros professores. Que são os futuros professores. Então, todo o conteúdo, quer dizer, em algumas disciplinas, dependendo do conteúdo, eu posso ser muito assertiva na autorreflexão. E eu trabalho sempre com a modalidade autorreflexiva. E outras eu sou menos, mas sempre tem alguma... Eu sempre consigo embutir alguma coisa relacionada à autorreflexão na formação deles. Porque o autoconhecimento é uma variável-chave. Autoconhecimento dos pontos fracos, pontos fortes, de que estratégias você usa, o que você precisa fazer para melhorar. Então, por exemplo, tem uma disciplina que eu dou, que eu dei há pouco tempo, que ela se baseou no seguinte pressuposto. O aluno de pedagogia recebeu um convite de que ele deveria assistir aquele curso numa dupla vertente, pensando na contribuição do curso para ele, enquanto estudante e como futuro professor. Então, a disciplina começava de uma... Ele fazia assim... Eu pegava o tema por aula, eu aplicava um instrumento, porque eu também venho trabalhando na área de avaliação psicológica nessa direção, como mensurar a aprendizagem autorregulada. E aí o aluno, ele responderia alguma coisa relacionada à aula, autoreflexivamente, se autoavaliaria, ele teria como possibilidade de se conhecer naquela variável, depois entraria com os fundamentos teóricos, com a pesquisa, e no final ele tinha que pensar como que ele poderia aplicar aquilo na prática dele de sala de aula. Porque, assim, parte-se do pressuposto, a aprendizagem regulada parte do pressuposto que todo aluno pode ser um estudante de sucesso, ele é capaz de aprender. E um outro pressuposto interessante que a literatura vem mostrando, que se o professor não é capaz de se autorregular, dificilmente ele vai conseguir trabalhar aquilo em sala de aula. Ele precisa primeiro aplicar a si mesmo. Primeiro pensar nele, assim, o que eu tenho de forte para aprender, o que eu uso. Então, eu sempre tenho uma questão, quem sou eu enquanto estudante? Qual é o meu ponto fraco? E durante o curso eles vão se avaliando. Aí é uma disciplina que eles fazem, eles são avaliados por meio de diários, então em algumas delas a gente trabalha, a gente coleta dados de pesquisa mesmo, com autorização deles, passando pelo comitê de ética. E qual é a reação dos próprios alunos? Então, desde as disciplinas nas quais a autorreflexão é embutida, assim, fortemente, as que são menos, eles sempre relatam benefícios disso. É interessantíssima a avaliação que eles fazem nesse sentido. E uma das coisas que eu acho que, assim, na formação do professor falta, é justamente um espaço para o professor pensar sobre ele mesmo, sobre como ele aprende. Eu acho que é uma coisa que falta muito. A gente não tem uma disciplina sistemática disso. Eu acho que deveria ter, assim, no currículo mesmo, alguma coisa que eles pudessem, ou sei lá, um ciclo de reflexão. Não é uma preocupação generalizada nos cursos de formação de professores. Não é uma preocupação. Eu sinto que são iniciativas isoladas, mas, assim, que há um consenso de que há necessidade, mas, aos poucos, isso vem acontecendo de uma maneira mais sistemática, mas ainda, eu diria assim, ainda é algo bem incipiente na formação de professores. Agora, no caso da pesquisa e das intervenções aqui no Brasil, eu perguntaria à professora se, com a sua experiência internacional, ainda mais no Estado, tendo feito a pesquisa original nos Estados Unidos, como é que estamos em relação a esse âmbito? Como é que as coisas têm sido nos outros países, em particular nos Estados Unidos? Então, eu acho que a nossa pesquisa ainda está em descompasso, mas eu acho que, assim, eu acho que, por exemplo, nós estamos nos abrindo mais para as novas vertentes lá, que eles estão agora estudando muito a aprendizagem autorregulada em ambientes virtuais. Então, aqueles cursos, aqueles massive open online courses, então, nós estamos, assim, nós estamos trabalhando pouco ainda com isso. E eu acho que é interessante, porque o aluno, para entrar num curso virtual, por exemplo, curso à distância, ele tem que ter características de autorregulação. Isso é acentuado. É, acentuado. E cada vez mais ele entra. E as taxas de evasão, em geral, são altas. E altas constatadas lá também. Então, eles estão olhando para isso. E, quer dizer, ao mesmo tempo que os alunos entram mais, ou até semipresenciais, eles evadem muito. Então, quer dizer, estudar um pouco essa evasão, estudar quais as características que manteriam os alunos num curso assim. E não só isso, que eu acho que é interessante, que, ao mesmo tempo que você pode fazer isso, você pode usar o próprio ambiente virtual para mensurar melhor esses aspectos. porque, assim, um dos problemas que nós temos atuais é como avaliar a aprendizagem autorregulada. Porque ela é tão entrelaçada entre o afetivo, o metacognitivo, o motivacional. Como você mensura isso na dinâmica? E eu acho que os ambientes virtuais permitem, de certa forma, um olhar mais cuidadoso para isso. Eu acho que, eu diria assim, a aprendizagem autorregulada, na minha opinião, é um enfoque bastante, assim, proativo. Ele é preventivo. Eu acho que ele traz uma... Envolve a pessoa. A pessoa se entusiasma por isso. Isso, exatamente. Ela tem que participar. Então, é interessante, assim, por exemplo, você falar para o aluno, olha, procura perceber como é que você lê um texto. Você procura parar, ver se você entendeu. Quer dizer, o aluno passa a se auto-observar, se auto-monitorar. Quer dizer, você ensina para ele isso. E eu acho que, ao ensinar isso, você está prevenindo muitas dificuldades de aprendizagem. Quer dizer, eu acho que, assim, um mérito que eu acho desse modelo, desse conceito, é você poder ter uma nova visão de instrução. A instrução não é aquilo que você dá o fato para o aluno, mas você apoia os mecanismos que o aluno precisa para aprender o fato, você embute na instrução também. Você dá dicas, olha, para para pensar o que você está fazendo, você estabeleceu uma boa meta, você está conseguindo cumprir essa meta. Então, assim, tem alunos que são auto-regulados por natureza, assim. Então, esses alunos vão estar fazendo, mas eu sempre digo na turma, mesmo que você seja muito bom nisso, você tem algo a aprender. Você pode ficar melhor. Ao refletir sobre isso. Olha, professora Vele, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa, porque esse tema é fascinante. Todo mundo, seja como professor, seja como aluno, tendo filhos ou sobrinhos que são alunos, acho que é um tema de interesse universal e tenho certeza que todos gostaram muito da sua apresentação. Então, agradeço muito. Olha, agradeço muito a você também a oportunidade, foi muito importante estar aqui, podendo falar desse tema também. Eu lembro que os programas Diálogo Sem Fronteira, como este e todos os outros, estão disponíveis no site da RTV para fazer download. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus.